Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Fertilizantes Heringer, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 6% de R$ 5.675.000 para R$ 5.335.000, uma queda de R$ 339.464. Os custos reduziram 1,9% de R$ 5.432.000 para R$ 5.327.000, uma redução de R$ 104.907. O resultado bruto, lucro bruto, caiu 96,5% de R$ 243.000 para R$ 8.500.000, uma queda de R$ 234.556. As despesas vendas gerais administrativas subiram 43,5% de R$ 266.000 para R$ 381.770, um aumento de R$ 115.713. Outras despesas ou receitas operacionais passaram aqui de despesas de R$ 34.874.000 para uma receita de R$ 3.679.000, variação de R$ 38.553.000. Com isso, o lucro operacional, aqui no caso um prejuízo, passou de R$ 57.874.000 para R$ 369.591.000, um aumento no prejuízo operacional de R$ 538.000 ou R$ 311.717.000. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras caíram 86,2% de R$ 161.296 para R$ 22.273.000, uma queda de R$ 139.000.000. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos aqui, prejuízo, aumentou 78,8% de R$ 219.170 para R$ 391.864, um aumento de R$ 172.694. Imposto de renda e contribuição social passou aqui em 2022 de R$ 68.599 para R$ 30.861.000, uma variação de R$ 37.738.000, uma variação de R$ 37.738.000, um aumento no prejuízo de R$ 139.8.000, menos R$ 210.432.000, vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 7,54, com base na cotação R$ 5,78, uma queda de R$ 1,76 ou menos 23,3%. Um ano antes elas valiam R$ 17,25, com base na cotação R$ 5,78, uma queda de R$ 11,47 ou menos 66,5%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 17,16 e fecharam em 2023 valendo R$ 7,40, uma queda de R$ 9,76 ou menos 56,9%. Então elas acumulam queda de 66,5% de um ano para cá e de 2022 para 2023 a receita caiu 6%, resultado bruto caiu 96,5% e aqui o prejuízo operacional aumentou 538%, o prejuízo antes dos tributos aumentou 78,8% e o prejuízo do período aumentou 139,8%. Vamos ver aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação, últimos 12 meses menos R$ 6,70, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 5,78, pele últimos 12 meses negativo menos 0,86 em função dos prejuízos. PSR baixinho aqui, 0,06, um PSR bom, porém sempre observar o PSR em contexto aí, né, contra os indicadores na situação geral e a situação geral aqui está bem desafiadora, hein. PVP 41,41, valor patrimonial por ação R$ 0,14, ou seja, um PVP elevadíssimo aqui, ok, que não é muito bom. Estamos pagando 4.000% a mais no valor da ação, ó. Estamos pagando R$ 5,78 por uma ação que vale R$ 0,14 de acordo com o valor patrimonial por ação, por isso o PVP aqui está tão elevado, 41,41 aqui é o múltiplo. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo em função dos prejuízos aqui em últimos 12 meses, retorno menos 4.802% e o patrimônio líquido aqui caiu bastante, hein. O valor do 3T23 para o 4T23 passou de R$ 38.987 para R$ 7.517. Capital social realizado. 3T23 para o 4T23 não teve alteração, o número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 311.293 com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre de R$ 28.911 e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 614.609. E a alavancagem aqui, considerando dívida líquida aqui negativa, posição de caixa aqui de R$ 15.236 com um patrimônio líquido de R$ 7.517, está com um dinheirinho aqui no caixa, ok, porém vou observar todo o contexto geral aí, hein. Vamos ver o gráfico, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 17.16 e o ano não foi muito bom, né. Correção aí, aqui 2024 também não está sendo muito bom, mas correção, queda. Então fez uma torre lá, né, em 2021, fez uma torre batendo R$ 50, hein. Sempre olhe nos indicadores, né, para a gente entender se a ação está com um valor interessante, independente aí de lucro, né, ou prejuízo, sempre olhe nos indicadores, né. Vamos ver aqui então alguns outros números, vamos lá. Do 4T22 para 1T23, a receita passou de 1.555.000 para 1.377.000, uma queda de 11,5% e o prejuízo aumentou 79% de menos 73.497 para menos 131.540. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 35,6% para 887.304 e o prejuízo aumentou 2,9% para menos 135.338. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 85,2% para 1.643.000 e o prejuízo caiu 53,7% para menos 62.654. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 13,1% para 1.427.000 e o prejuízo caiu 49,8% para menos 31.460. Vamos ver os semestres aqui, do 1T23 para 2T23, a receita subiu 35,6% de 2.264.000 para 3.070.000 e o prejuízo passou de menos 266.878 para menos 94.125, uma redução de 64,7% no prejuízo, margem de menos 11,8% para menos 3,1%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 3.360.000 para 3.070.000 e o prejuízo de menos 184.265 para menos 94.125. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 2.314.000 para 2.264.000 e o lucro de 33.694 para um prejuízo de menos 266.878. De positivo aqui, estamos vendo que do 1S2023 para 2S2023 fez um progresso aqui, com aumento de receita e redução do prejuízo. Vamos torcer para a empresa conseguir vencer os desafios, sempre na torcida. Vamos ver os 12 meses aqui então. 2021, 2022, 2023 já observamos. De 2021 para 2022, a receita subiu 32,2% de 4.291.000 para 5.675.000 e o lucro de 667.209 para um prejuízo de menos 150.571. E aqui já observamos, 2022 para 2023, então a empresa possui muitos desafios pela frente, né? De positivo aqui, observamos aí nos semestres que houve um certo progresso aqui do 1S2023 para 2S2023, porém, ainda assim, né, observando os 12 meses aqui, a empresa possui muito trabalho aí a ser feito, né, para conseguir se reestruturar, reestabelecer, prejuízo operacional aqui aumentou, então tem uma longa jornada aí pela frente, né? E também sempre olhando os indicadores e tem um prejuízo acumulado aqui também, hein? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a fertilizantes. Heringer, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para a empresa também na sua recuperação, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.